Na tabela está representado o custo de compra de um terreno numa vila remota desde 1990. Que tipo de função representa melhor esta relação? Este é um exemplo dos exercícios da Khan Academy e estamos a tentar escolher entre uma função linear ou uma função exponencial para representar esta relação. Como de costume, coloquem este vídeo em pausa para tentarem resolver sozinhos. Muito bem, vamos agora pensar nisto juntos. À medida que o tempo passa, na variável do tempo aqui, vemos que esta está sempre a aumentar de 2 em 2 anos. Vai de 0 para 2, de 2 para 4, de 4 para 6 e por aí em diante. Continua sempre a aumentar 2 unidades. Se esta for uma relação linear, dado que a nossa variação no tempo é constante, a nossa variação no custo também deverá aumentar de forma constante. Não tem de ser esta constante, mas tem de ser uma constante. Se estivermos a lidar com uma relação exponencial, teremos de multiplicar o custo pela mesma quantidade a cada aumento de 2 anos. Vamos ver qual é o caso aqui. Vamos primeiro olhar para a diferença entre estes números. Para ir de 30 para 36,9, temos de adicionar 6,9. E para ir de 36,9 para 44,1, temos de adicionar 7,2. Para ir de 44,1 para 51,1, temos de adicionar 7. Para ir de 51,1 para 57,9, estamos de adicionar 6,8. E, finalmente, para ir de 57,9 para 65,1, vamos ver 57,9, isto é, 7,2. Estamos de adicionar mais 7,2. Agora vocês podem dizer, espera aí, não estamos de adicionar exatamente a mesma quantidade a cada 2 anos. Mas lembrem-se que a intenção é usar valores que podemos obter numa situação da vida real. Os valores numa situação da vida real raramente vão ser representados de forma exata por uma função linear ou por uma função exponencial. Neste caso, cada vez que aumentamos 2 anos, parece que o aumento do custo está muito próximo de 7,000 euros. 6,9 é bastante próximo de 7. Isto é bastante próximo de 7. Este é 7. Este é bastante próximo de 7. E este é bastante próximo de 7. Portanto, isto parece-se bastante com uma função linear. Podemos tentar perceber se é uma função exponencial. Podemos procurar qual será o fator, a constante pela qual estamos a multiplicar o custo a cada 2 anos. Mas este não parece ser o caso. Não parece ser um caso de crescimento exponencial. Não parece que estejamos a multiplicar o custo por uma constante a cada 2 anos. Parece que estamos a multiplicar por fatores ligeiramente mais pequenos à medida que o custo aumenta. Uma função linear parece ser uma representação mais adequada. Se virem, cada vez que passam 2 anos, o custo aumenta 6,9 ou 7,2 ou 7. Portanto, é muito próximo de 7. Não é exatamente o mesmo aumento de custo a cada 2 anos. Mas uma função linear permite uma previsão bastante próxima desse valor. Se marcássemos estes pontos num referencial cartesiano e tentássemos ligá-los, o gráfico seria uma linha muito próxima de uma reta. Ou podíamos desenhar uma reta que estaria bastante próxima destes pontos.